O Centro de Excelência que fica em Brasília foi inaugurado simbolicamente em Salvador com a presença de autoridades do Programa Mundial de Alimentação da ONU e do governador Jax Wagner. O centro vai dar apoio a países que lutam contra a fome, levando até eles as experiências baiana e brasileira na produção e distribuição de alimentos. O apoio à agricultura familiar, a questão do Bolsa Família, da alimentação escolar, foram fundamentais, o programa de compra de alimentos, que alimenta de um lado as crianças e do outro lado ajuda a própria família das crianças que vivem da agricultura familiar a vender o seu produto por um preço garantido. Então são trajetórias que realmente inspiraram o mundo a olhar com mais carinho a experiência brasileira. De acordo com a coordenadora do Programa Mundial de Alimentos da ONU, José Tira, a União de Programas de Merenda Escolar e Incentivo à Agricultura Familiar podem ajudar muitos países da Ásia, África e América Latina a reduzir a fome. O Brasil é um exemplo e por isso o escritório foi montado no país. O Brasil realmente criou um exemplo excelente.